Boa noite meus irmãos, boa noite, graça e paz, vamos ficar em pé, todos juntos. Que bom estar aqui, alegria enorme ter um privilégio para mim, ter recebido esse convite do pastor Natalino, um pastor muito amado, muito querido nosso, da nossa comunidade, eu sou um dos pastores e ministro de música da comunidade da graça lá em São Paulo, e o meu pai é o pastor, Carlos Alberto Bezerra, que é o pastor nosso, presidente, fundador e uma bênção estar servindo ao Senhor ali na comunidade do meu pai, tem sido uma grande bênção, meu irmão esteve aqui com vocês né pastor, esteve aqui na quarta-feira o Carlos Bezerra Júnior, esteve aqui com vocês também, enfim, nós estamos servindo ao Senhor, é muito bom servir ao Senhor, é verdade meu irmão, você concorda comigo? digam amém bem forte, eu vim aqui acompanhado da minha esposa Simone, ali no canto, Simone e a Sofia, aquela ruivinha ali ó gente ó, meu filho que não veio hoje aqui, estava fazendo os trabalhos dele já, adiantando, e nós viemos, eu, minha esposa e a minha filha, vamos receber também com carinho queridos, vamos fazer isso? Glória a Deus! amém gente? Vamos cantar ou não? Quer cantar ou não? Quantos tem mil razões, motivos para louvar a Deus? Você tem muitas razões, motivos para louvar ao Senhor? Deus tem sido bom com você? Vamos aplaudi-lo mais uma vez bem forte queridos! Cante comigo! É esta única razão da minha adoração, ó Jesus É esta única esperança que anelo ter, ó Jesus Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado, hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus Cante comigo! És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus Confiei em ti, confiei em ti, fui ajudado Tua salvação tem me alegrado Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Em todo o tempo, ouvemos ao Senhor Cantemos juntos Em todo o tempo te louvarei Em todo o tempo te adorarei Se isso é verdade, cante Em todo o tempo te louvarei Em todo o tempo te adorarei Eu te louvarei Eu te louvarei, e te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Com as nossas vozes, cantemos Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, te glorificarei Meu bom Jesus Agora cante aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aplauda mais forte ao Senhor nesta noite Glória a Deus Ele é santo e poderoso Cantemos juntos E tu é santo e poderoso Tu és digno de todo louvor Eu te louvarei, te glorificarei E eu danço, me prostro diante de ti Eu canto e louvo ao rei que é digno E eu danço, me prostro diante de ti E tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti Mais uma vez igreja cantemos, cante E tu és santo, poderoso Tu és digno de todo louvor E seguirei teus caminhos E te amarei pra sempre E eu canto e louvo ao rei que é digno E eu danço, me prostro diante de ti E eu canto e louvo ao rei que é digno E eu danço, me prostro diante de ti E tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti Tu és o Senhor, o rei dos reis Todo poderoso, o Senhor das leis Deus Emmanuel, o grande eu sou Príncipe da paz que ressuscitou Venceu na cruz, dando salvação Trazendo vida, paz e libertação És o alfa, o ômega, princípio e fim Salvador, Messias Tu és tudo pra mim Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em ti Tu és meu Deus de paz Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em ti Oh, 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 oh 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 Aplauda o Senhor Aleluia, Aleluia Tu és o Senhor, o Rei dos Reis Todo-Poderoso, o Senhor das Leis Deus é Emmanuel, o grande eu sou Príncipe da paz, que ressurrei Levante as mãos e cante Venceu na cruz, dando salvação Trazendo vida, paz e libertação És o alfa, o ômega, princípio e fim Salvador, Messias Tu és tudo pra mim Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti A última vez, vem forte, cante, declare Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti Vamos cantar juntos Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti Glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Vamos agradecer a Deus Quero convidar você, levantar as suas mãos e o seu rosto aos céus Nós vamos agradecer a Deus Porque Ele é o Príncipe da Paz A palavra de Deus diz que os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito São pensamentos de paz e não de mal Então louve a Deus nesta noite, meu irmão, minha irmã Quero convidá-los a juntos nós Erguemos os nossos braços, as nossas mãos aos céus E bendizermos ao Senhor porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre O seu amor é real Nós queremos te agradecer a Deus Pelas tuas maravilhas, pelas tuas obras Nós declaramos nesta noite Tu és o Senhor, o Rei dos reis Todo poderoso, o Senhor das leis Deus Emmanuel, o grande eu sou O Príncipe da Paz que ressuscitou Que venceu na cruz Dando salvação Trazendo vida, paz e libertação Tu és o Alfa, Senhor, o Ômega O Princípio e o Fim O Salvador Messias, tu és tudo para cada um de nós E nós te louvamos nesta noite Nós reconhecemos que tu és o Senhor Tu és o Senhor Ao qual este nome todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que tu és o Senhor Para a glória de Deus Pai Amém, amém Aplauda o Senhor bem forte nesta noite Ele é o Senhor Glória a Deus Amém, meus irmãos Ele é o Senhor Ele é o Senhor da sua vida Amém